Chegou o Wellington na marcação, a sobra fica com o Marquinho, pedalou dentro da grande área, Azote bateu, Cavalieri! Primeira finalização do jogo do Macaé. Wendel. Lá vem o Richarlison, ajeitou, bateu pro gol, no travessão! Uma pancada defendida pelo Milton Rafael! Tem contra-ataque Marquinho, Jones cai pela direita, Hudson pela esquerda. Bola tocada na frente pro Jones, Ramon pediu, tem cruzamento, Hudson no bate, rebate a sobra do Fluminense com o Wellington Silva, o zagueiro artilheiro veio pra grande área, veio no gás ali o Ramon! Já que ele vai te dar muito mais retorno, recomposição, do que o Marquinho... Pedro levantou, olha o Richarlison, dominou cara a cara, bateu pro gol! Gol! É do Fluminense! Richarlison! Num passe sensacional do Pedro, Pedro deixou o Richarlison na cara do Milton Rafael, o Fluminense sai na frente e veja mais uma vez, Pedro Richarlison, condição legal, condição legal, Aislandava condição, Richarlison com calma, com categoria, tocou no canto de Milton Rafael, dominou, olhou, tirou o goleiro do lance, Richarlison colocou o Fluminense na frente, Fluminense um, Macaé zero, Richarlison, condição legal, calma a categoria, o menino de 19 anos sai pra festa, sai pra comemoração, um Fluminense, zero Macaé! Lá vem Fluminense, bola tocada pra ele, pra Richarlison na entrada da grande área, a devolução, Sornosa dividiu, Lucas se apresenta, Sornosa manda pra cima, o Wellington sobe, segue o lance, Sornosa na pequena área, Sornosa dá um totó na bola, dá um toquinho, que lance confuso! Seu foco vai pro Aisland, tava valendo toda a jogada, vamos ver de novo, tentativa do Lucas, Sornosa, divide com o goleiro, Sornosa, Wellington, Sornosa, e o Aisland, acho que ainda tentou tirar pro lado, mandou pra trás. Faz o lançamento nas costas da marcação, Renato Chaves pediu impedimento, chute sobre o gol de Cavalieri, o goleiro do Fluminense tocou na bola, é escanteio, tá aí o Jones, é escanteio pro Macaé. Não havia impedimento, tava pelo menos na mesma linha do Renato Chaves, boa defesa do Cavalieri. Marquinho, olha o Sornosa, ganhou, botou na frente com o cara a cara, Sornosa! Gol! É do Fluminense! Sornosa! O equatoriano acreditou, brincou, roubou a bola, veja mais uma vez. O Aisland ficou esperando, Sornosa deu o corte, deu o bote. Sornosa! Segundo gol do Fluminense! Dois Fluminense, zero Macaé, Sornosa! Milton Rafael pro canto direito, bola no canto esquerdo, Júnior Sornosa! Mais um do equatoriano! Dois Fluminense, zero Macaé! Vibra Sornosa, Rafael Rezende. Aqui o Fluminense briga, Pedro ganhou. Sornosa, meia lua! Belo drible, são três contra três. Sornosa faz o toque na direita, lá vem Fluminense. O Wellington ajeitou, perdeu o ângulo, bateu pro gol! Gol! É do Fluminense! O Wellington Silva! O Fluminense faz o terceiro com o Wellington Silva! Pedro brigou, ganhou no meio, Sornosa! Um grande drible no Ramon, visão de jogo de Sornosa. O Wellington perde tempo, perde um pouco de ângulo, mas chuta bem, chuta cruzado. O Wellington Silva, Fluminense três, Macaé zero por um outro ângulo pra você, Sornosa. Olha o Wellington, parou, prendeu, tirou do Aisland e chutou cruzado no canto. 3 a 0 Fluminense, Rafael Rezende. De novo, roubada no campo de ataque, presença do Pedro pra essa roubada. E ligar assim com a zaga do adversário desmontado é muito mais fácil. Macaé tá entregue, né? Já.